Saudações, aqui é o Júnior Ferreira com mais um vídeo no canal, o quanto tempo que eu não posto o vídeo pra vocês Eu estou mostrando o vídeo pra vocês, mostrando mais uma aquisição aqui pro meu canal É, que é o Nintendo Wii U, né? É, pra quem não sabe, pô Júnior, você não tinha o Nintendo Wii U alguns anos atrás? Sim, em 2012 eu fiz, acho que alguns vídeos, tá aqui no canal, se você não assistiu Eu tinha comprado a versão preta, né? De 32GB, só que com o decorrer do tempo eu tive que vendê-lo E agora em 2020 comprei novamente o Nintendo Wii U, porque, incrível que pareça, ele é um dos meus consoles favoritos da Nintendo Tem grandes jogos que eu gosto muito de jogar nele, com essa tela aqui, esse Gamepad aqui E os meus filhos, né? Tá crescendo e eles tão se divertindo bastante Então eu tenho esse console pra mostrar pra vocês Ele veio com o jogo Mario Kart 8, né? Pra poder jogar já pro download Também comprei também o jogo Minecraft, pro download E agora eu vou mostrar pra vocês alguns jogos de mídia física que eu comprei aqui pra esse console Vamos lá, Lucas, você vai me ajudar? Como chama isso daqui? Watch Dogs Watch Dogs, vai dando pro papai Watch Dogs, esse aqui eu comprei, esse aqui, Watch Dogs Qual que é o próximo? Esse é X-O-Bogs Aí tem esse daqui, X-O-Blade X Todos esses jogos aqui são versão japonesa Bio Razor Revelations Eu tinha na versão do 3DS, agora eu comprei pro Wii U Batman Arkham Origins E o Batman Arkham City, cadê? E o Batman Arkham City Então, esses aqui são alguns jogos que eu tenho aqui Vou mostrar os... Mas tem mais alguns Espera um pouquinho, espera um pouquinho Espera um pouquinho, para de brigar Espera, espera, espera aí Batman Arkham City Batman Arkham Origins By Resident Revelations Channel Blade X E Watch Dogs é o jogo que eu tô mais jogando É tipo um GTA Você pode hackear várias coisas no jogo É muito louco Eu gosto de ir pra caramba esse jogo aqui Agora eu vou pegar uns jogos que eu comprei mais pras crianças Qual que é esse daqui, Lucas? Remain Remain E agora é o Candy Vai Candy, me ajuda Super Mario Esse é o Paper Mario Paper Mario Isso, esse aqui é o Zelda Paper Mario Depois temos o Zelda 3, Batman Batman Lego Tree E esse daqui é o... Super Mario Paper Não, Super Mario Maker Como é que chama, Candy? Super Mario Maker E esse daqui, Sage? Super Mario Maker E esse daqui é o... Mario... Super Mario 3 Super Mario 3 Super Mario Maker Super Mario Maker Batman Lego Tree O Zelda Paper Mario E Remain Legende, esses aqui são alguns jogos que eu tenho Que a gente adquiriu aqui Quando eu tiver mais jogos Vou mostrar pra vocês E o próximo vídeo aqui do canal Vai se mostrando pra vocês A minha coleção completa De consoles da Nintendo Então atualizando aqui Tem um novo... Um Nintendo Wii U Comprado agora em 2020 Ele também é a versão Seto Premium Com 32 GB Esses aqui são os jogos E aqui dentro da memória deles Já tem o Minecraft Wii U Edition E Mario Kart 8 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande abraço E... Vai meninos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!